Música Costelinha no teu churrasco na panela de pressão Aí tu vai fazer o que? Só temperar aqui ó Vai temperar aqui a tua costelinha, tá? Manteiga de garrafa é boia, tá? Pode deixar manteiga de garrafa à vontade, tá certo? Salzinho aqui ó, vou colocar de leve um toquezinho de sal Essa aqui é a costela, tá? Essa é a costela que você vai preparar E aí, o que que acontece? Preparando aqui a costela, já vou colocar ela aqui ó Pra selar nessa panelinha aqui E o que é selar, chefe? É aquela dourada, deixa ela dourar Você viu que eu não botei tanta gordura Só botei aqui ó, uma manteiguinha de garrafa, salzinho e pimenta E ela já vai dar uma seladinha ali ó Já vai selando aqui Depois que ela selar, eu vou colocar ela na panela de pressão Com essas cebolas aqui ó, que eu já vou deixar aqui Manteiga de garrafa aqui, porque agora eu quero fazer isso aqui ó gente Ó, quero usar a linguiça calabresa Pra deixar ela num corte bem bacana O que é que eu vou fazer? Palitinho aqui ó, vou colocar o palito aqui, tá? Vou pegar aqui a faquinha de ofício, aquela faquinha pequenininha E vou girando aqui ó, só girando aqui ó, fazendo aquele espiral Olha que coisa linda E aí, o que é que eu vou fazer pra apresentar isso aqui diferenciado, chefe? Gente ó, vou pegar aqui o palitinho Vou girar aqui ó E vamos só enfiar aqui o palitinho Olha pra isso Aí fiz essa giranda né, girândula né, que chama de Natal Aquela girândulazinha que bota confeito, bota uma guirlanda né Gente, sabe qual é o detalhe dessa receita? É que tu vai aproveitar tudo que tu tá fazendo ó Vou colocar aqui ó, cebola Vou colocando aqui a polpinha da asa pra dar aquela fritada junto com a calabresa, tá? Olha o diferencial dessa fritura aqui ó Pedacinho de carvão, aonde chefe? Aqui ó, na fritura Coloca ele aqui no meio E aí tu vem com manteiga de garrafa em cima dele aqui ó Vai colocando aqui bastante manteiga de garrafa Vamos colocar aqui ó, alho Toquezinho aqui ó, de alho Tá? Vamos jogar aqui ó, pouquinho de coentro Tá? Goiabada aqui ó gente Olha a goiabadazinha aqui ó Passando aqui a goiabada Coloquei aqui ó, dou um toque de sal A pedrinha de carvão vai deixar isso aqui com um gostinho de churrasco sensacional Vou pegar a minha carne, vou colocar aqui ó Eu tô usando costela tá gente? Tô usando costela Vou colocar aqui, chefe Chefe, coloca o água aqui? Não Só vou fechar aqui agora na pressão A cebola vai se transformar em água, tá certo? E aí agora eu vou pegar aqui Vou misturar leite, o requeijão E vou colocar aqui ó, um pouquinho do queijo Pra fazer um creme de alho delicioso Olha o restinho que sobrou aqui, o que é que eu vou fazer? Lógico né gente? Olha a farinha aqui dentro Ah chefe, mas eu tiro o queimado Esse queimadinho aqui ó, é a farofinha que vai virar aqui ó Que tu vai misturar ela todinha, vai colocar uma verdurinha se tu quiser, um tomate Vai colocar uma cebolinha e vai ficar Agora vê só, pão de alho Pãozinho aqui partido, assadeira sem nada Vou passar o carvão aqui no pão, tá? E aí ó, quando eu passar o carvão aqui no pão Eu vou só selar ele aqui E ele vai ficar seladinho aqui ó Quando ele ficar seladinho, durinho Eu já tenho aqui ó, a minha concha Pra pegar aqui o meu creme de alho E fazer isso aqui ó Pode levar pro forno ou pode usar o maçarico Eu aqui dei uma ousada no maçarico Que ficou top de linha Vou colocar aqui ó, o meu pãozinho Vinagrete já aqui de lado Tem coxinha, essas coxinhas aqui estão tão suculentas Que eu não tô nem conseguindo falar direito gente Nem conseguindo falar direito E você viu, o truque pra dar aquele saborzinho de churrasco É o carvão que você vai colocar Música 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 Legenda Adriana Zanotto